A Sociedade União Internacional Protetora dos Animais, a SUIPA, comemora 80 anos no mês de abril e recebe homenagem na Alerj. Afundada em uma das piores crises financeiras de sua história, a entidade, que não recebe a ajuda do governo, abriga hoje cerca de 2.200 animais, entre cachorros, cerca de 1.700, gatos, cavalos e porcos. O presidente da instituição, Marcelo Matos, falou das dificuldades que a SUIPA tem enfrentado, principalmente depois da pandemia, que fez reduzir a menos da metade o número de associados e doadores. Apesar das dificuldades, Marcelo agradeceu as homenagens e pediu ajuda do poder público. Para a gente estar em uma crise financeira jamais vista na SUIPA, porque o amor, a compaixão, continuamos. Então até que estão meus funcionários, que são meus verdadeiros guerreiros, muitos estão aqui, eu agradeço, com salário hiper atrasado, mas estão lutando. Então a gente precisa de ajuda para continuar ajudando. Nós precisamos de muito mais do que temos. Graças a Deus a sociedade tem um carinho com a SUIPA, pelo serviço que ela presta. A gente precisa de uma ajuda permanente do poder público. Além da importância de ajudar financeiramente a instituição, o presidente da SUIPA também falou sobre a necessidade de se adotar de forma responsável os animais que estão abrigados. Quem quiser ajudar a SUIPA, basta entrar no nosso site www.suipa.org.br, que lá tem todas as informações. Tem uma página, é como posso ajudar. Então será bem legal. Você pode conhecer a SUIPA, visitar, ver realmente o nosso trabalho. E também falar da importância, como você falou, de adotar um animal. Só que para você anotar, a gente não simplesmente libera o animal, a gente faz uma doação, adoção responsável. Sua família tem que querer, você tem que ter a certeza de que esse animalzinho passou o resto da vida, ou a sua ou a dele. O secretário municipal de proteção animal, Vinícius Carneiro, participou da solenidade e anunciou uma ajuda de custo emergencial à SUIPA. Segundo o secretário, o próprio prefeito do Rio, Eduardo Paes, autorizou a liberação, através de um decreto, de cerca de 800 mil reais, que devem ser investidos principalmente na compra de ração para os mais de 2 mil animais. Muito antes da prefeitura ter política pública, quem fazia essa política pública era a SUIPA. É uma instituição privada, uma instituição não governamental, que já fazia esse trabalho de cuidar dos animais. Até por isso nós estamos comemorando os 80 anos. Então não existe você falar de política pública de proteção animal excluindo a SUIPA. Ela tem uma importância histórica, tem importância porque ela ainda faz resgate, ela ainda abriga um número de animais consideráveis. E tendo essa sensibilidade, o prefeito Eduardo Paes hoje me autorizou a anunciar um pacote de ajuda a SUIPA para estar passando. Um momento complicado, aliás, todas as ONGs estão passando, desde a pandemia, a crise econômica, os doadores escassearam, as doações caíram, um número sensível. E a gente precisa entender que a SUIPA, nesse momento, precisa de apoio. A entrega da moção foi uma iniciativa conjunta dos deputados Léo Vieira, que preside a Comissão Permanente da LERJ de Defesa e Proteção Animal, e do deputado Jorge Felipe Neto, que presidiu a sessão e que também integra a comissão. O parlamentar falou sobre a importância do trabalho desenvolvido há oito décadas pela SUIPA, que além de abrigar animais abandonados, também trabalha auxiliando o próprio poder público, tratando e tirando das ruas animais em condições de saúde precárias. Essa homenagem é uma forma de agradecimento do Parlamento Estadual por esse serviço prestado, uma ONG 100% privada, ou seja, a gente tem quase nada, muito pouco, de recurso público num tema que é fundamental para a cidade. Quando a gente fala, por exemplo, do acolhimento, a gente também está falando das relações de saúde. Aquela criança que está ali brincando, aí vem, poxa, o gatinho, o cachorrinho, às vezes está com algum tipo de doença, que é transmissível ao ser humano, isso gera custos ao poder público. A gente tem mais de um milhão de animais abandonados no estado do Rio de Janeiro. Então é importante demais o papel da SUIPA para o estado do Rio de Janeiro, para essas nuances todas que a gente falou, do ponto de vista do ambiente, do ponto de vista da defesa animal. Música 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 Música